o show de bola não é pessoal olha fantástico isso aqui tudo já no flex né fantástico fantástico mesmo então agora vamos personalizar porque mais só em vez de aparecer aqui no inglês vamos fazer com ele aparece aqui no português só para ficar com uma uma cara que meu sistema realmente nacional né então tá ok aqui eu simplesmente pessoal é muito simples tá só antes de gente colocar aqui alerta a gente pode dizer então que o alerta que tem várias opções que o tamanho do céu e é novo enfim ó e é o yes leigo então o yes leigo eu quero que ele troque pela palavra se em vez aparecer a palavra e essa e o alert ponto eu tenho aqui o no leigo seja o leigo do novo né então não certo então aqui se tu rodar isso tudo aqui vamos fechar isso aqui agora vamos aqui aqui vamos mudar excluir aqui aqui tem certeza que deseja excluir a pessoa a veja que não tem nenhuma selecionada aqui ó em cara então a gente tem que tratar esse esse bugzinho aqui né meu filho certo então vamos dar aqui um sim não olha só que interessante não conseguiu escolher excluir excluir essa pessoa certo não conseguiu excluir registro então veja que veja que interessante que é isso aqui ó vamos dar excluir aqui tem certeza deseja excluir a julia e é certo julia foi excluída vejo que não aparece mais na listagem só que como eu não tenho deixa eu dar um excluir aqui não tem nenhum certo se tu der um novo aqui aqui limpou lá lá escluir aqui agora tem certeza que deseja excluir se eu der um sim aqui ele vai dar aquele ele não conseguiu excluir essa pessoa veja pessoal que você precisa estar tratando tá certo este código aqui não precisa estar tratando ele para que ele realmente ele possa estar excluindo o registo então vamos entrar aqui dentro nessa exclusão aqui então o que que a gente poderia fazer a gente poderia então a gente poderia fazer o seguinte a gente poderia então perguntar se aquele campo lá se o meu ti no código ponto text vamos converter ele pra prender né ponto text se isso daqui se for maior do que zero é porque eu tenho um registro dentro dele certo aí eu quero que ele faça isso aqui tudo certo se não tem certo se não tiver aqui aí a gente vai fazer com que ele simplesmente deixa eu ver se aqui se ele tá se ele não tiver eu quero que apareça uma mensagem zinha então né selecione é um registro para poder excluir a ver que isso aconteceu e acabei vendo isso aqui por um acaso né por um acaso acabei vendo isso aqui vejo que isso aqui tudo expliquei em outros evidências então vejo que eu não tô me preocupando muito explicar tudo até para não virar uma chatice aí tá então vamos ver aqui agora para mandar excluir ok beleza do milho de dar um novo a vez não tenho nenhum para excluir certo então deixa eu mandar excluir aqui tá selecione um registro para poder excluir tá aqui no caso aqui eu vou pegar ó aí agora sim eu tenho um registro ele vai aparecer não tenho nenhum registro certo a selecione um registro para poder excluir ele seleciona um registro aqui aí ele vai aparecer perfeitamente certo ok fantástico né pessoal show de bola claro vocês também poderiam fazer pelo que tiver selecionado aqui e não por o cara aqui certo então tu poderia não tá vazio aqui tu poderia ao dar escolher ele pegar esse cara que tá aqui certo e não o que tá selecionado lá em cima enfim então são coisas aí pessoal que você pode estar incrementando e fazendo aí da melhor forma possível mas eu sei que isso aqui agora está perfeito aqui mudar um yes aqui excluiu já não aparece mais na minha lista ok ok pessoal então um abraço e até a próxima vídeo aula então agora uma hora e 16 minutos da madrugada um abraço tchau tchau